Atenção, notícia de última hora. Bolsonaro é condenado definitivamente por ataques a jornalistas em ação de sindicato. Professor Djalma Cremonesi, nosso foco é política. Fique com a gente um minuto e meio para essa notícia. Como a coordenação já transitou em julgado, o ex-presidente não pode mais apresentar qualquer recurso à justiça, diz a CNN assinada por Lucas Oliver. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado definitivamente nesta quinta-feira, dia 19, pela justiça por dano moral a jornalistas em uma ação promovida pelo sindicato dos jornalistas profissionais do estado de São Paulo. Em maio passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo já havia condenado em segunda instância o ex-presidente para pagar uma indenização de R$ 50 mil. O valor deve ser revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. Como a condenação já transitou em julgado, Bolsonaro não pode mais apresentar qualquer recurso à justiça. O processo foi movido pelo sindicato de jornalistas profissionais de São Paulo em abril de 2021. Essa representação acusa o ex-presidente de ter cometido assédio moral à categoria durante seu mandato, contra a imagem e honra dos profissionais de imprensa. A condenação na primeira instância ocorreu em junho de 2022, após uma decisão da juíza Tamara Osham Greck Matos, da 24ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. Então está aí, mais R$ 50 mil perdeu, é condenado definitivamente. Vai ter que aumentar aí os PICs, os pedidos de PICs dos patrotários para poder pagar as multas aí de crimes que ele cometeu. Esse é o Bolsonaro que nós conhecemos. Comente aí! 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 Obrigado.